Música Oh meu Deus do céu, isso é paixão pra mais de quilômetros Oi, morena, morena, eu te amo e como te amo Oi, linda morena, morena de Campo Grande, eu te amo Daqui eu fui embora, mas voltei Voltei porque não consigo viver sem ela Esta paixão que toma conta do meu bem Não tem outro jeito, me obrigou a voltar pra ela Já fiz de tudo pra esquecê-la e não consigo Você precisa voltar comigo e dar um jeito na minha vida O amor é lindo, decide sempre fidelidade Você julga, mas tem saudade deste seu homem apaixonado Vê que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulistia do meu coração Lá pro meu ser, não, eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Cortando o escadrão, saio a da lombar E vou escutando, rogada e pedrando Sabia cantando, não, eu digo que vá Por nossa senhora, meu ser tão querido Vivo arrependido por ter deixado esta nova vida Aqui na cidade, de tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas esta morena Não sabe esse tema que eu fiz, viado Tô aqui cantando, e vou te escutando Alguém está chorando com o rato ligado Tchau, tchau Oh, Mato Grosso do Sul Viajando pra Mato Grosso Aparecida do Taboá Conheci uma morena Que me deixou amarrar Deixei a linda pequena Por Deus, confesso, me consolar Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonados Dois meses de um dia o dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha filha Lembranças do meu passado Jamais será esquecida Da imagem dela De um anjo amado Dois meses passaram louco É no topo que eu afogo Sessenta dias apaixonados Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto bem Eu sinto bem despedaçado O tranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do Taboá Aparecida do Taboá Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonados Deixei a minha querida Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonados Ho! 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 Aplausos! Caru! Eita!